O cara tá me raidando, velho. É só ficar um dia fora dessa porra. Ha, 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 ha! O cara juntou dois dias de material pra me raidar, maluco. Meu Deus, que desgraçado. Não falei pra vocês, galera? Não falei? O maluco tá só na minha base. O cara tá juntando dois dias de material só pra ficar nisso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas que desgraçado, cara. Só falando assim, meu. Caralho. Não é mole? O cara tá nisso o dia inteiro. Ah, vamos lá. Não falei, galera, que ele ia ficar nisso? O cara não tá fazendo nada. Ele só tá juntando material há uma semana pra me raidar. Quem tá batendo, cara? Tá batendo aonde? Deixa eu ver se eu... Dá pra pegar daqui. Nossa, chama. Tem munição aqui de 12? Tem. Tô falando, galera. Maluco chato. O cara não faz nada. O cara juntou. O cara... O cara virou na minha... Virou na minha casa. Caralho, velho. Ainda bem que eu entrei pra dar um preju pro cara. O cara... O cara juntou. Não sei se é caro, galera. Ele ficou dois dias formando o sulfur só pra raidar a base. O que ele tá quebrando? Como é que eu faço aqui agora? Deixa eu primeiro... Deixa eu ver o que ele tá batendo. Tá quebrando madeira. Tá quebrando baú. Deixa eu sair primeiro pelado. Só pra ver o que ele tá fazendo. Ver se tem alguma escada pra tirar. Só que ele não sobe de novo. Caralho, o maluco foi por cima, tá ligado? O maluco foi por cima. Menos um, menos um, menos um. Tá quebrando os baús. O cara tá quebrando os baús. Vocês viram? O cara tá quebrando baú. O cara quer pegar baú, tá ligado? Que filha da... Maluco. O cara não tá fazendo nada. Ele tá quebrando pelo prazer de quebrar. Ele não quer raidar. Ele não precisa de nada. Nossa, velho. Vou botar lançar chamas ali. Deu azul aqui, hein? Ó. Deu azul em algum lugar aqui. Aqui em cima. Mas eu não consigo abrir. No teto? Não fica. Já botei ali. Botei. Agora tem que botar gasolina. Merda, cara. Maluco chato. Maluco chato. Ó. Tá quebrando minhas... Base má, base má frente. Eu ainda tenho... Eu ainda tenho uma chance... Aqui. Vou pegar 12 agora. Vou colocar ali. Que é o acesso que ele tá fazendo. Ele tá vindo por ali. Vou pegar 12 agora e botar arma de 12. Já tá ali. Bota só botar gasolina agora. Não tem como botar no teto. Tem? Ah, caralho. Maluco chato. Vou botar trap. Vou botar trap, sim. Que maluco chato. Cara, não tem nada pra fazer, cara. O cara não quer nada. O cara só quer... O cara só quer... O cara só quer... Azul crinar as ideias, tá ligado? Só isso. Tô falando, galera. Vocês não tem noção do que foi anteontem. O cara entrou de manhã cedinho. 9 horas da manhã. O cara entrou pra raidar. Achando que ele tava dormindo. Mas acho que ele matou. Consegui ver o aplicativo e entrei. Aí eu fiquei 3 horas lutando contra o cara. O cara, acho que não tinha... Acabou as balas dele. E ele falou... Vou raidar você amanhã. Não raidou ontem. E aí ele veio raidar agora. Que eu não tava online. E ficou 2 dias só farmando pra raidar minha base, cara. Ainda bem que eu aprendi tudo que eu queria ter aprendido, sabia? Ainda bem que eu aprendi tudo. Falta só aprender essas coisas aqui que a gente acha fácil. Armazém, se compra. Isso aqui é o de menos. Eu aprendi até a janela blindada, galera. Hoje. Eu entrei mais cedo pra poder ver se a base tava de pé. Acabei reciclando algumas coisas. Mais cedo hoje. Eu aprendi tudo. Põe a trap depois que eu matar ele. Ahaha! Noob! Ele veio pelo teto. Quebrou o escotilho. Ele tá ali quebrando tudo. O negócio é ele azucrinar, cara. O negócio do cara é azucrinar as ideias. Como é que eu faço aqui, cara? Se ele entrar aqui, eu tinha que botar uma armadilha virada lá pra cima. Mas aí eu tenho que botar munição. Se eu for pelo teto... Como é que eu vou pelo teto, cara? Eu não consigo ir pelo teto. Vou pensar aqui agora. Se eu colocar, galera, uma armadilha aqui... Pega lá em cima? Não pega não, né? Ah, mas eu posso colocar uma aqui caso ele desça. Não pega? Se eu meter uma armadilha aqui e ele descer, ele não toma na boca? Aqui? Se ele descer a escadinha? Não toma na boca? Assim? Assim? O cara mala? Mano, mala... Mala são outros caras. Esse maluco é... É o cara mais chato que eu já joguei. Porra, gente. Ele tá aqui, ó. Olha ele ali, meu leão. Viram? Eu tinha que tirar isso daqui primeiro. Pera aí, deixa eu reparar isso aqui. É metal, engrenagem... E... Falta o quê? Madeira? Beleza. Tirei essa daqui. E agora onde que eu boto essa daqui? Essa aqui tá virada pra entrada. Essa aqui atira nele, não atira? Se ele descer, atira, né? Vai pelado lá fora com uma escada e tenta colocar a CNV. Eu vou fazer isso. Eu vou tentar ruxar ele. Como? Eu vou tentar ir pelado. Como vocês falaram. E colocar a escada lá. Eu não aprendi a fazer escada ainda. Tem duas escadinhas aqui. Daria acesso lá pra cima. Só tem duas escadas, galera. Ah, tem mais duas aqui também. Vamos colocar essa aqui primeiro. Essa e essa. Tentando ver onde que ele tá. Por aqui não vai dar. Ele tá em cima de mim. Não sei se tá na... Ah, tá ali. Tá ali. Toma essa... Toma essa bumbum, né? Vou tentar pegar ela de fora. Aquela escada ali não tá muito bom pra usar, não. Eu tenho que tirar aquela escada ali. Eu posso colocar uma torreta na parte de fora. Tem duas ali embaixo. Eu quero... Eu quero que ele desça. Que porra foi essa, galera? Que porra foi esse estouro? Bazuca? Ha, 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 ha. Falei que ele veio preparado. Não falei? Ah, é mina? Ah, ele quebrou a trap. Não, peraí. Ele quebrou... Ah, ele quebrou o... O lança-chama. Caralho. Faz aquela barricada de mesa. Não tem madeira. Ah, ele quebrou a trap de fogo na porrada. Entendi. Toma, filha da puta! Bicho! Como é que ele entrou? Como é que esse filho da puta entrou? Ah, foi entrado por aqui? Foi? Ok. Quebrou o material todo, mano. Vou ter que fazer... Vou ter que fazer alguma... Vou ter que fazer aqui, ó. Filha da puta. Bicho! As portas ficaram abertas, galera. Por causa do torneio. Filha da puta. Vou fechar. Vou fechar essa porra. Não tem madeira. Cadê essa madeira, mano? Cadê essa madeira agora? Que eu preciso de madeira. Toma, arrombado. Essa porra. Lixo. Aprende a raidar, caralho. Aprende a raidar direito. Eu tô aqui em cima. Eu tô com cama aqui em cima. Não rodou nada. Não roubou nada, meu. Só quer apurrinhar. Filha da puta. Ah, ele voltou, é. Onde que ele foi, hein? Onde que ele foi, hein? Quer brigar? Quer brigar de tirinho? Quer? De piu, piu, piu? Quer brigar de piu, piu, piu? Lixo. Quer brigar de piu, piu, piu? Aprende jogar, maluco. Aprende a jogar essa porra. Não faz nada da vida. Só joga e não sabe jogar essa porra. Não sabe raidar? Tem que esperar ficar offline? Ah, ele faz isso, é. Lixo! Vamos lá pegar as armas dele O que ele tinha ali Esse cara é o dentro do muro, o local fora do muro, sei lá Esse cara, mano, esse cara irrita, mano Esse cara irrita, 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 irritante, irritante Sabe o cara irritante? É ele, irritante Tá campeonato de fora, com certeza Ah, obrigado pelo rifle Proxa Muro não, ele veio por cima Ele veio por cima aqui do muro, ó, colando aqui A sorte dele A sorte dele é que eu fui Eu tive que sair às pressas Porque eu tava com a cabeça no torneio do scam E eu deixei umas portinhas ali abertas, cara A sorte dele foi essa E ele nem consegue chegar, mano Ele é tão incompetente O cara é tão incompetente O cara é tão incompetente que não consegue nem chegar Nem gastar bala O cara não quer gastar bala O cara quer irritar, tá ligado? Ele usou o cavalo pra pular É, eu vou afastar aquele muro ali depois Vou fazer outro Vou mandar o cavalo Coitado do cavalo O cavalo não tem a ver com isso Vai morrer por causa... Porque ele tá usando o cavalo pra pular Vou ter que fazer outro muro aqui na frente Sério mesmo, cara Eu não vou... Eu não vou querer irritar ninguém nessa porra Eu só vou farmar sucata Só vou pra poder prender algumas coisas Só vou fazer sulfur E vou fazer... Tudo, mano Eu vou infernizar a vida desse maluco Eu vou estourar... Mano, mesmo que eu não consiga nunca irritar nada Eu vou só gastar bala explosiva e bomba nesse maluco Vingança é um prato que se come frio, motherfucker Sabe por que eu tô assim, cara? Porque o cara... Ele não só joga Ele ficava xingando É o que vocês não perceberam Como eu não respondia O cara parou de xingar Mas ele ficava xingando Mano, ele ficava xingando Ficava falando um monte de merda Enquanto tava dando o primeiro raid Não é só o jogo, não O cara faz a parada ser tóxica Em que língua? Em inglês? O cara fazia o jogo Em vez de ser divertido Porque o jogo é isso aí, galera Raidar, ser raidado Ele faz o jogo ser tóxico Uma merda Uma coisa horrível Do Scum É... Que tem muita porcentagem De jogador tóxico Que é... Que... Que não faz um jogo legal Faz um jogo... Faz o seu jogo muito... Um prazeroso de jogar, tá ligado? Então junta muito assim, cara Infelizmente, tá ligado? Infelizmente Eu só vou dar um aviso Nesse filho da panha Só vou fazer... Só vou fazer um avisinho Mas ele vai tentar... Ó, mas eu tenho... Eu tenho... Eu tenho impressão De que ele vai tentar ainda Arraidar minha base, tá? Ele vai tentar arraidar a base ainda Ele vai tentar Porque ele não tem nada pra fazer Ele tá queimando o muro Ele tá queimando o muro agora Falei? Vai ficar ele a vida inteira, mano Parece que ele só quer fazer isso A vida Só quer arraidar Só quer ficar nessa base Mas não foi estranho? Vou até tirar o modo do sub de novo Não foi... Não é estranho? Não foi estranho? O que que foi isso aí, cara? No chat? Não é estranho? Né? Não foi estranho? Tá tudo na live Vou falar pra Jimin Tá tudo aí registrado Pro cara ser banido do servidor Tá sabendo bem, hein? Tá sabendo bem Tá sabendo bem, né? Já falei com a Jimin Que é ghost Ali R, né? Que é essa arma, né? Vocês não viram o chat Aparecendo um monte de gente Ao mesmo tempo falando? O que que é isso? O que que foi isso aí Que apareceu no chat Do nada, tá ligado? Você não acha estranho? Você não acha estranho isso? O que que foi o comentário, galera? Alguém viu aí o que comentaram em português? Traduzindo aí Traduzindo O que que falaram aí? O que que vocês perceberam Do que foi dito? Só frase random Xingando Só que não sei o que Né, né, né Pois é Tá vendo só? Agora vocês Agora vocês juntam um fator com o outro O que que vocês O que que vocês acham, cara? Junta uma coisa com a outra O que que vocês acham que é isso? Hum É difícil, cara, né? É difícil Tô falando com a Jimin aqui Do servidor Parou de vir aqui? Ué Ué, não vem mais? Voltou pra base? Ah, já sei o que ele tá querendo fazer Pra trazer mais combustível Pra queimar É isso É isso Porra, belo headshot, hein Belo headshot, hein Vou esperar agora, cara Belíssimo headshot Não dá pra botar delay agora, galera Enfim Clipa Agora ele vai vir com bala explosiva Agora ele tá vindo com bala explosiva Agora ele vai pela parede Agora ele vai estourar O que ele queria ter feito, né Eu falei pra Jimin vir Ele falou que tá aqui Ele tá vendo Ó, C4 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 Ó, A base explosiva Tenta fechar aqui, ó Ele veio justamente E ele veio justamente Pelo lugar que ele sabe que é mais frágil Tá ligado? Ele veio justamente do lugar que ele sabe É isso mesmo É isso mesmo, cara Dá pra reparar a base sim, galera? Enquanto isso? Dá não, né Vou tentar matar ele lá de cima Ele tá full, mano Blinda o armário Não tem como blindar o armário, não Vou tentar pegar ele lá de cima Coloca a cabeça Coloca a cabeça Tô sem bala aqui, cara Agora que eu vim Tá Pô, desce Tô da head Vamos nascer de novo Esperar, esperar, esperar Eu vou tentar matar ele Vou tentar, mas Vamos vim O cara agora tá vindo pela frente, tá ligado? Dá pra reparar? Não, eu vou deixar a tela aberta Não, eu vou deixar a tela aberta, galera Foda-se, tá ligado? Vou deixar a tela aberta Foda-se Foda-se, foda-se Porque eu não vou Eu não vou me preocupar com isso, cara Eu vou atingir o lado Ele tava na minha laje Ele tá vendo tudo Ele tá vendo tudo Ele botou o bote Porra, eu quero machucar a minha Eu nunca quero Tá ligado? Eu quero tentar ir por cima Tentar ir por cima, tá ligado? Vou abrir aqui na cara dura mesmo Foda-se Pra que ele vai ficar esperando Na hora que a gente vai atirando, eu abro Foda-se Sai, cara Vai, coisa Sai, cara Foda-se Então Há Obrigado.